É uma daquelas que caiu e levantou. Exato. Lembra que ela raspou a cabeça? Teve que raspar, faz o exame de drogas. Saía das baladas, né? Bateu em paparazzi com guarda-chuva. Em LA, nossa. Ontem a gente tava encerrando o programa aqui e a Paulinha quase teve um colapso nervoso aqui. Um ataque do coração ao ver na internet uma notícia sobre ela, Britney Spears. É, foi até um ouvinte do Morning. Acho que, se eu não me engano, foi o Christopher. Não lembro aqui o nome de quem. Me tagueou. É, o problema é que nossas bonequinhas charmosas estão bem. Tanto você quanto a Britney Spears. Tá tudo certo, ninguém morreu, gente. Mas foi meio assustador porque era uma conta verificada. A conta verificada no Twitter, pra você que não usa a rede social, quer dizer que é uma conta oficial. E aí quando uma conta oficial da gravadora, no caso era da Sony, publica Britney Spears is dead by accident. We will tell you more soon. Tipo, a Britney morreu em um acidente. Nós vamos, em breve, trazer mais informações. Hashtag Britney. E foram dois tweets. Meu, o pessoal ficou preocupado um pouco, né? Apesar de que, muita gente com a... Acostumada a rede social, né, Edgar? Porque tem acontecido isso de notícia falsa, notícia que é brincadeira. O próprio sensacionalista, às vezes, passa a perna na galera que acha que aquilo aconteceu de verdade. Então, muita gente começou a analisar do tipo, nossa, mas escreve Britney Spears tudo com minúscula? Nem coloca o nome dela em maiúsculo estranho. Enfim, as pessoas começaram a questionar um pouco, porque algumas acreditaram e algumas acharam que era o que eles chamam de hoax. Que é uma notícia falsa, Ed. A gente nem falou nada aqui no ar, também nessa desconfiança de que poderia ser alguma coisa falsa. E era, né? Era uma invasão hacker, Ed. Na verdade, tem um grupo hacker que chama Our Mind, que já entrou na conta do Mark Zuckerberg, do Chaining Tatum, da Marvel. E eles fazem isso exatamente pra mostrar como a senha é fraca, como é fácil de invadir aquele perfil. E eles até oferecem também, Edgar, o serviço de segurança de internet pra você melhorar a sua senha, guardar melhor o seu e-mail. É maravilhoso, né? É que nem o fabricante do software que também produz o vírus, né? Pra vender o antivírus. É meio assim, eles hackeiam as contas, essas contas de pessoas muito populares, que você imagina que o cara tem um cuidado com a senha, pra dizer, ó, não tá boa, não tá bom, hein? Vocês não tão fazendo direito, e a gente oferece, enfim, aqui um serviço, se vocês quiserem melhorar, e se as outras pessoas quiserem confiar no nosso serviço, que hackeamos aí a conta da Sony Music Global, vale também. Mas olha, não é de hoje que matam gente na internet, Edgar, muita gente já morreu, digamos assim, na internet. A Beyoncé, Miley Cyrus, Jaden Smith, Sylvester Stallone, Jack Black, enfim, muita gente já foi morta aí de brincadeirinha na internet, isso deixa os seus, às vezes, meio sentidos, né? E esse Our Mind, esse grupo hacker, não feliz em hackear a conta da Sony, também parece que hackeou a do Bob Dylan. Ou ele caiu na história, porque o Bob Dylan retweetou a história da morte da Britney Spears, o perfil dele, dizendo, rest in peace, Britney Spears. A gente depois viu alguns posts ali também na conta, com a hashtag Our Mind. Parece que eles estavam, assim, hackeando todos os famosos, entendeu, Edgar? Sua conta foi hackeada ontem? A minha não, a minha não. Ah, ufa, hein? Sua senha é boa, né? Não sabem que eu existo.